Assim, pra voltar um pouco... Beleza. Eu queria voltar um pouco no assunto do feminismo. Você falou que você encontrou o feminismo mais ou menos quando você tinha 20 anos e tal. E até falou que tem hoje moças mais jovens que estão encontrando o feminismo. Eu mesmo, que sou professor de adolescentes, eu vejo com muita frequência, né, as minhas alunas com 14, 15, 16 anos também aderindo ao... Não diria movimento, mas tendo ideias feministas já e tal. Você acredita que o feminismo, pra ele ser, digamos assim, exercido, pra uma pessoa dizer assim, eu sou feminista. Ela precisa ter um certo cabedal de conhecimento, de informações a respeito de como a vida é e funciona ou basta a própria experiência que ela tem, sei lá, de um relacionamento abusivo, ou de perceber o machismo na sociedade e tal. Então, quer dizer, basta a experiência de uma pessoa pra ela se dizer feminista ou você acha que isso necessita de uma certa dose de informação e conhecimento pra pessoa poder dizer tá, eu sou e sou por isso, por isso, por isso, por isso. Racionalmente, ela poder se posicionar. Eu acho que há diferentes níveis de conhecimento, de envolvimento com a causa feminista, né? Não me lembro exatamente, detalhadamente, mas, enfim, nessa minha época da vida, de 19, 20, 21 anos, é isso. Essa combinação de fatores. Fui convidada, se eu não me engano, pra participar de uma roda de conversa sobre o tema. Aí eu fui chegando à conclusão, a partir daquele debate, das minhas amigas, das redes sociais, de que, olha só, acho que eu sou feminista. E, nisso, me despertou pra conhecer mais, entender a história, o que é o detalhamento, etc. Mas não precisa, acho que, desse grau de envolvimento pra consciência feminista se despertar em você. Pode ser por N fatores. Hoje, eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental, e aí as meninas se conversam, falam, ah, de fato, eu fiquei com carinho, ele é muito machista, acho que o que ele fez com você foi errado. Ah, poxa vida, que absurdo que, enfim, a minha vizinha passou por uma situação de agressão, de violência doméstica. A inconformidade de estar no local de trabalho, do cara exercer a mesma tarefa que você, e ganha mais do que você. Você acabou percebendo, e quando você se organiza, ou você reivindica, você acaba tendo uma ação feminista. Mas há diferentes níveis de envolvimento, sabe? Eu acho que o importante é que se despertar dessa consciência se transforme em ações práticas cotidianas que interfiram na tua vida, que possam ajudar outras mulheres, que signifique transformação de políticas públicas, eleição, mas a longo prazo, de pessoas que representem essas pautas, e transformações concretas na sociedade, ou mesmo, em geral, o incômodo, o questionamento, né? Por que as mulheres ganham menos? Por que elas são vítimas de violência? Por que elas são interrompidas numa conversa política? Por que são subjugadas? Enfim, eu acho um pouco por aí. Tem diferentes graus. Eu vou comendo também.